Boa tarde, voltando aqui no canal mais uma vez para mostrar a vocês sobre o dedo aqui, arara, palmeira, arara azul, galinha, meninas vêm para enfeitar o quarto das crianças, tucano, cavalo marinho, tudo isso está disponível aqui na minha residência, se você quiser estar adquirindo é só vir até aqui, vou ligar pelo whatsapp que eu vou entregar a sua residência, é isso aqui e muito mais, quem gostou compartilha, dá um like, se inscreve no canal para mais notificações.